Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de mais um episódio explícito de antissemitismo da esquerda brasileira. A esquerda brasileira adora te chamar de nazista, adora comparar você com os alemães nazistas, desenhar suástica errada e coisa e tal, aquele negócio todo, mas no final das contas, se você for ver quem é que herda o gênero do nazismo, do antissemitismo, de ser contra os judeus, contra Israel, é a própria esquerda, na maior parte das vezes. É muito triste esse tipo de coisa, porque o pessoal fica iludido pela propaganda dos grupos esquerdistas sobre esse tema e esquece de ver o óbvio, de ver a história real, não o panfleto esquerdista. Enfim, vamos falar sobre o que aconteceu aqui, um absurdo completo. Essa notícia foi sugerida por TK421, Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, teve uma palestra lá na UFAM do André Lajtz, que é responsável por um projeto Stand With Us Brasil, que é justamente que busca a integração entre empreendedorismo aqui do Brasil, de Israel e coisa e tal, várias iniciativas muito interessantes nessa área. E ele estava dando uma palestra justamente sobre isso lá num auditório da Universidade Federal do Amazonas. E como é muito comum aqui no Brasil, em universidades federais que são tomadas por grupos radicais da esquerda, surgiu imediatamente os nazistas lá protestando. Agora a fantasia que eles gostam de adotar agora é da Palestina, muito embora esse caso seja um caso clássico de desinformação que já segue há muito tempo. Mas enfim, o pessoal foi lá incomodar o cara, acabou arrumando confusão. Uma servidora da instituição saiu do auditório para tentar conciliar os ânimos, tentar acalmar todo mundo. Ela foi agredida verbalmente pelos estudantes. A filha dela, que estava próxima também, foi agredida no momento que a servidora reagiu aos empurrões dos alunos, ou seja, já tinha empurrão do aluno e teve o nariz quebrado. Então essa é a esquerda que acusa a direita de ser nazista e de ser violenta. Não porque Bolsonaro é muito violento. Ah, ele é um nazista. Olha só, eu desenhei aqui uma suástica na testa do Bolsonaro e, portanto, ele é um nazista agora. Sendo que, se você for ver as opiniões mesmo do Bolsonaro, ele é muito mais próximo de Israel do que o estudante da federal típico aqui do Brasil. O estudante da federal, sem perceber, ele usa os dois lados da mesma coisa. Ele critica o nazismo, mas ele é antissemita, ele próprio. Ele próprio critica Israel, critica o Estado de Israel. Enfim, e usa violência, é o que eu falo. Ah, teve casos de violência de pessoal da direita contra a esquerda? Até teve, mas são casos raros. A esquerda contra a direita é o que mais tem de casos de violência por aí. O tempo todo, violento e nazista é a esquerda brasileira. Enfim, a mulher teve o nariz quebrado com violência pelos alunos lá da federal. Muito triste. Seu aluno foi detido e foi levado lá pra corporação lá em Manaus. O palestrante teve que sair escoltado pelos agentes federais. Um absurdo isso daí, justamente porque... É, olha só, protestar contra o que quer que seja, você tem o direito. Eu acho uma idiotice esse protesto a favor da Palestina. Os grupos árabes que tem ainda no território de Israel são grupos terroristas. Não merecem sequer ser tratados como negociadores confiáveis. Mas, no final das contas, é direito das pessoas discordar de mim. Eu não tô fazendo questão de impor minha opinião. A questão toda é, no momento que você quebra o nariz de uma mulher, meu amigo, tem que pegar a cadeia esse cara. É um absurdo. O cara já foi liberado, mas eu espero, sinceramente, que ele sofra a ação penal nesse caso. E pra quem tem qualquer dúvida sobre esse caso, ao invés de pegar o material da esquerda, pega um mapa. Esse aqui é o material da esquerda. Eles falam que a Palestina era assim e foi ocupada e não sei o que lá. Não, isso aqui não tem nada a ver. A questão toda era aqui. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se desmanchou no ar. Desmanchou no ar. E a Inglaterra ocupou esse pedaço todo aqui. Isso aqui tudo era Inglaterra. A Inglaterra era toda essa região aqui. Não tinha Palestina, não tinha Israel, não tinha nada. Não tinha Transjordânia, não tinha Jordânia, que é hoje, né? A Transjordânia virou Jordânia hoje. Não tinha nada. Era só Inglaterra aqui. A Inglaterra decidiu dividir esse espaço aqui entre judeus e muçulmanos, justamente porque ela não queria mais ficar com o imperialismo, ela não queria mais ficar dominando a região ali. Acredita, o pessoal lá preferia que a Inglaterra continuasse. Mas a Inglaterra insistiu em devolver pro pessoal da região. O que eles fizeram? Eles fizeram, como tem mais árabe do que judeu ali, eles pegaram a maior parte e criaram o Emirado da Transjordânia, que era justamente pra ficar com os árabes, e o Emirado da Palestina, que era pra ficar com Israel, com os judeus. Foi esse o acordo que foi feito na ONU em 48. Então, não tem briga, não teve nada de Israel invadir a Palestina, não teve nada disso. É tudo Inglaterra e os dois lados foram divididos, justamente a maior parte foi pros árabes, que é a Transjordânia, e esse pedaço todo aqui deveria ser Israel. O que aconteceu na época foi que os árabes se revoltaram com isso, acharam que tinha que ser tudo árabe, porque antes da Inglaterra estar lá, tinha o Império Otomano, mas o Império Otomano acabou, não existia mais, e invadiram a região e, de fato, tomaram alguns pedaços ali. E o mais impressionante dessa história é o próprio Estado de Israel já se ofereceu pra fazer a solução de dois Estados, pra criar o Estado da Palestina ali. São os palestinos que não aceitam. Por quê? Porque os grupos violentos que tem ali, eles são financiados pelo Irã. Se eles aceitarem a solução de dois Estados, eles vão perder o financiamento, não tem mais dinheiro do Irã pra entrar ali, pra briga naquela região. Então, eles não aceitam a solução de paz. A Israel quer paz. São os palestinos que não querem paz ali na região. É um absurdo a esquerda ficar atacando Israel por essa questão. É uma questão mais do que resolvida, é uma questão mais do que óbvia. O que acontece no final das contas é isso. Essa questão é o que sobrou pros nazistas dos dias atuais. O pessoal que quer descarregar o ódio que sente de Israel acaba usando a questão palestina pra fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.